Programa Zine Cultural é um oferecimento de Taco, todo mundo, todo dia. Gráfica Visual Arte, imprimindo vida à sua criatividade. Futuro Comunicação, sites que funcionam. E assim foi a primeira noite da Festa Country. Agora você continua com a gente. Eu vou te levar para os bastidores da segunda noite do evento. Estamos quase chegando aqui no Parque de Exposições, onde nós vamos tentar entrevistar a banda Ponto de Equilíbrio. Eles que são a grande revelação do reggae no cenário nacional dos dias de hoje. Então fique ligado, tem mais bastidores da Festa Country 2009 só aqui na TVR de Minas com o Zine Cultural. Vamos lá, nossa missão hoje é encontrar a banda Ponto de Equilíbrio. Vamos que vamos! E é claro que o pessoal da Front Produções tem a preocupação de não só trazer o melhor do cenário nacional do pop rock Brasil, mas também os grandes talentos nascidos aqui em Juiz de Fora. Apresenta a banda para a gente aí. Ciro, guitarra. Eu, guitarra e vocal. Pamela Andrade, vocal. Juninho, baixista. Léo, baterista. Bacana! Essa é a banda Owen que vai tocar hoje aqui na tenda show da Festa Country. Pamela, a banda nasceu em 2006, logo depois já engatou ganhando um concurso de festival de bandas novas, entrou na Rádio Cidade e não parou mais, né? Pois é, a banda a gente começou a montar um esquema de zoação, mas foi tudo encaminhando direitinho, graças a Deus, e hoje estamos aí. A gente estava gravando o nosso primeiro álbum, que é o Meu Caminho, que já vai ser lançado agora, final agora de maio, e agora vamos que vamos para cair a estrada fora aí. Fala, galera! Dia 20 de junho a Owen estará fazendo um grande show para vocês aí, no La Roca, junto com as bandas Strike Fresno. Beleza? Quero que todos compareçam. Será no dia 20 de junho no La Roca. Espero vocês lá. Então, conforme prometido, agora é hora de conversar com a banda Ponto de Equilíbrio. Chega mais! E aí, Ponto de Equilíbrio? Nós estamos com uma entrevista meio diferente para fazer hoje. A gente pediu a colaboração da galera do Twitter para enviar perguntas para a gente poder fazer para vocês. A Ingrid Lamas, essa veio direto da Europa, uma garota daqui de Juiz de Fora. Fala, Ingrid, que mandou pelo Twitter uma pergunta para vocês. O que vocês acham da popularização do reggae nacional? Alguns de nós não tem nem 30 anos e o reggae já está aqui há mais de 30 anos, né? E a gente teve muitas boas referências, né? O próprio ex-ministro Gilberto Gil, que foi um cara que trouxe muito reggae para cá, para o Brasil. Se fossem convidados a fazer um som com algum artista do rap nacional, com quem vocês fariam? Valeu, Pinguim! Eu gosto muito do Racionais MCs, né? Assim, se um dia os caras me chamassem para fazer uma participação, eu iria com todo prazer. Missão cumprida! O Jajá, me leve, obrigado aí! O Jajá, me leve, obrigado aí! O Jajá, me leve, obrigado aí! É que a minha vida, com amor! E agora aqui nos bastidores a gente traz para um bate-papo conosco o prefeito Custódio Matos. Prefeito, qual a importância da Festa Counter para a cidade como Juiz de Fora? A gente espera que outros empreendedores tenham iniciativas como essa para tornar a cidade cada vez mais atraente e divertida. Poder promover um evento no qual as pessoas ficam o ano inteiro esperando para chegar e se divertir. Isso, para mim, é o melhor. Vocês têm acompanhado com a gente sempre os bastidores do evento. Então vamos tentar arrancar agora uma história de bastidor. Como foi saber que Cláudia Leite não viria? A gente recebeu na segunda-feira, que antecedia a festa, quatro dias para começar a festa. A notícia é que a Cláudia Leite não poderia vir com um motivo muito justificável, né? Com o filho da vida dela adoentado. Mas foi um baque no momento, a gente já vinha se preparando, porque uma semana antes outras festas já tinham sido canceladas. Mas substituir com quem? Eu acho que para substituir Cláudia Leite hoje no Brasil, somente dois nomes. Ivete Sangalo, Vitor e Léo. Ivete Sangalo tem show hoje, né? Tem show no sábado. O Vitor e Léo estava com um show agendado no México e por causa dessa nossa querida gripe aí, ele teve que cancelar o evento. Então, por um motivo ruim, a gente teve o Vitor e Léo disponível, que é super raro, ou seja, é uma agenda de 12 meses completa. E eu acho que ele vai representar muito bem a Cláudia Leite e vamos fazer um show dedicado ao Davi para que ele melhore rapidamente. Bacana, obrigadão pela entrevista. E agora vamos lá no bastidor, ver se a gente consegue conversar com o Vitor e Léo. Valeu, Otávio. Valeu, obrigado, Zine Cultural. Zine Cultural está liberado? Beleza, vamos com a gente então nos bastidores aqui. Mais uma vez, agora a turma aí, Vitor e Léo. Aos 43 do segundo tempo, o juiz levantou a mão e falou substituição. Como é que foi para vocês? Como é que essa notícia chegou? O pessoal requisitou o nosso show para que substituísse o dela. Uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, um privilégio por rever o pessoal do juiz de fora. E nos recebe muito bem. Nós estaríamos realmente de folga esse final de semana, essa semana, porque iríamos para o México, depois iríamos para a Colômbia, mas não está uma boa hora, na verdade, para sair do país. Eu queria que você falasse um pouco sobre o relacionamento com os fãs e sobre essa família que vocês têm na equipe de trabalho, que é muito legal. Pois é, nós somos um time, né, cara? O Vitor e Léo não somos só o Vitor Chaves e o Leonardo Chaves, não. Então é um time. E eu acho que a gente não se sente acima de ninguém. A gente trata todo mundo igual. A gente não trata, na verdade, as pessoas como fãs. Ali são seres humanos, a gente sabe disso. Cada um tem a sua história, tem suas emoções, seus valores. Cada segundo que a gente divide com as pessoas ali, deve ser levado com uma intenção de respeito. Eu tenho que ter respeito pelas pessoas que estão vivendo esse momento comigo, porque ele não volta nunca mais. Então a gente tenta, intencionalmente, fazer dele algo inesquecível, algo máximo. É um prazer, Aço, estar aqui mais uma vez. Muito obrigado pela forma como o Jus de Fora sempre nos recebe com essa energia. A gente espera poder retribuir isso à altura e vamos retribuir. O que a gente quer é que as pessoas que estão aqui hoje voltem para casa melhor, com mais luz, com mais amor, com mais alegria. É a nossa intenção, eu subir no palco. Então muito obrigado. Cuidem sempre do interior, que é o mais importante na vida. É o recado que a gente sempre deixa. O resto vem depois. Beijaço. Obrigado. Bacana. Com vocês agora, ao vivo, aqui na terceira noite da Festa Country, Vitor e Léo. Vamos que vamos! Vamos ao sol do sol e de fora! Você se sente o que mudou, mas nada está em pau. Uma noite estranha, gente se estranha e fica a pau. Você tenta provar que tudo em nós morreu. Vou correr pra sempre faltando e o seu jardim só eu. Não sei dizer o que mudou. Uma noite estranha, a gente se estranha e fica a pau. Joguei fora, fomos de nós dois. Eu que crer você não me faz bem. Nem vai me trazer o que já foi. Você mudou muito e eu também. Fiz que o tempo não passou. Busquei outros olhos em você. Fotos no que foi o nosso amor. Não dá fé numa outra pessoa pra você. Uma vida pra tirar você da pia. Só seus flashes disparam o teu coração. Traga as ganhas, todos os pais de pensamento. Quatro dólares no seu beijo e solidão. Uma vida pra tirar você da pia. Só seus flashes disparam o teu coração. Traga as ganhas, todos os pais de pensamento. Com a cópia do seu beijo e solidão. Com a cópia do seu beijo e solidão.